Galera, eu criei um aplicativo para o canal, entra lá na Play Store, digita Radis Plays e baixa o meu aplicativo. Lá vai ter os meus últimos vídeos lançados e você vai receber notificação de vídeos novos em tempo real. Saiu o vídeo e a notificação vai estar lá para você. Então baixa lá, lá tem os principais links e os últimos vídeos lançados. Me dá aquele apoio, Radis Plays, aplicativo para Android na Play Store. Fala galera, aqui é o Radis, que acho que estou eu com mais um vídeo. E conforme vocês devem ter visto, o título do vídeo de hoje é um tanto polêmico. E como vocês sabem que eu adoro uma bela treta, eu faria esse tipo de vídeo. Mas calma lá, antes de você chegar dando uma voadora no dislike e querendo estabear na minha cara, vamos com calma. Nesse vídeo aqui eu vou falar das 5 coisas que eu não gostei em Demon's Souls. Mas eu gosto de deixar claro alguns tópicos antes de eu começar esse vídeo, né? Primeiro, que eu joguei, quem acompanhou na live, eu joguei o Demon's Souls depois de ter jogado os 3 Dark Souls e Bloodborne, tá? Então pode ser que eu peque falando alguma coisa aqui, porque eu deixei para jogar o primeiro por último. Olha essa ideia, né? Mas enfim, tá? E segundo, é que esse vídeo aqui não é para chorar. É só alguns pontos mesmo que eu não gostei no Demon's Souls. E esses pontos que foram retirados foi considerado para mim uma evolução na franquia, né? Ou seja, as coisas que tinham Demon's Souls e não foram levadas para Dark Souls foi uma melhoria. Em suma, grande parte dos itens que eu vou falar aqui são as coisas que eu não gostei e ainda bem que eles removeram lá nos outros jogos, né? Então antes de você me odiar, antes de você me matar, calma, presta atenção no vídeo que eu vou falar aqui com calma. Você pode discordar da minha opinião normalmente, tá? E eu posso falar alguma besteira, talvez, porque eu estou zerando o jogo pela segunda vez ainda, então eu não estou 100% assim, viciadaço no Demon's Souls, podemos dizer assim. Mas vamos lá, vou começar aqui a falar então das coisas que eu não gostei em Demon's Souls e depois, talvez, eu faça um vídeo falando das coisas que eu mais amei em Demon's Souls. E é coisa pra caramba, cara, Demon's Souls é muito bom, eu gostei muito de jogá-lo, mas nada é perfeito, né? Então vamos lá para o vídeo. A primeira coisa, sim, que eu não gostei muito, foi algumas coisas ali na tendência dos mundos. O sistema de tendência de mundos é realmente muito bom e é uma pena que não tem nos outros jogos da franquia, mas tem algumas coisas que pecam aí. Primeiro, pra mim, o que peca na tendência de mundos é uma falta de explicação clara em qual nível de tendência você está. Se você não consultar a Wikipédia ou algum amigo, você acaba realmente ficando muito perdido. Por quê? Você tem que ver o nível de tendência de mundo pela clareza ali das Arkstones que aparece pra você. E isso não é um nivelador muito bom, cara, porque não tem uma diferença total, assim. Eu demorei um pouco, eu tive que ver na wiki a imagem de quando ela está na tendência escura ou na tendência mais clara, pra eu saber mais ou menos em qual tendência eu estou, porque graficamente ali, o menu que mostra as tendências, ele é meio confuso, né? Seria muito mais interessante se eles colocassem do lado o número da tendência, né? Se está a menos 3 ou mais 3 ou neutra, mas não, isso aí fica meio bagunçado. Eu acho, na verdade, o sistema, assim, ele é um pouco bagunçado. Ele é interessante, ele é muito bom, mas ele é bagunçado. Outra coisa é o fato de você oscilar ali, né, entre as tendências. Eu acho que, na minha opinião, né, mas isso aí talvez seja um pouco de choro, eu acho que deveria ser mais fácil você transitar entre as tendências. Se você fizer a tendência puro e black, cara, pra você voltar pra puro e white, pra essência branca, você vai penar, você vai ter que fazer mais de uma gameplay. Não tem um jeito, né, de você conseguir voltar essa tendência. Não tem poder de ter, por exemplo, uma espécie de bonfara estética, que você pudesse matar os chefes novamente de uma determinada área, pra clarear a tendência. Infelizmente, não tem nada disso. Você tem que fazer uma nova gameplay pra poder melhorar. E olha que essas tendências, elas são levadas pra sua nova gameplay, tá? E você precisa fazer aí outra gameplay pra poder melhorar a tendência. E se você fizer cagada, velho, você vai ter que zerar o jogo muitas vezes. E muita gente não curte fazer isso. Mas, basicamente, eu acho a bagunça, assim, em geral, da tendência, ou a forma que ela é explicada, meio vaga. Mas o sistema de tendência em si, eu gostei, tá? Então esse daí é o primeiro ponto, bem fraquinho, assim, eu sei. Mas vamos pros próximos, que são um pouco mais relevantes. Quem acompanhou minhas lives aí, viu que eu joguei de mago. E eu me arrependi um pouco de ter zerado de mago. Por quê? O mago deixa o jogo, simplesmente, fácil demais. Tá, eu sei que em Dark Souls 1, também, o mago é bem fácil. Em Dark Souls 2, eles foram nerfados. Depois dos outros jogos, eles foram mais equilibrados. Mas, o fato é que em Demon's Souls, os chefes, eles são feitos, basicamente, pra apanhar de mago, cara. Não teve nenhum chefe que me deu trabalho jogando de mago. Exceto aquele que você tinha que acertar a cabeça, né? E o segundo chefe de boletária. Que você tem que ser melee ali pra ajudar. Mas são chefes meio que simples de enfrentar, né? Fora isso, todos os chefes, eles apanham muito fácil pra mago. Você consegue ter uma segurança muito fácil com mago nos mapas. Você tem aquele anel inicial pra mago que ele vai enchendo seu MP. Você não sofre, né? Com o MP perdendo, praticamente. Você não tem aquela falta de item pra encher o MP. Os itens são sempre bem abundantes. Ou seja, o ambiente todo torna muito fácil ser mago. Eu estou começando a jogar agora com guerreiro. E agora sim, isso pra mim é a verdadeira dificuldade do jogo. Jogar como um guerreiro. Jogar como mago é muito easy. E infelizmente, eu acho que é pelo jogo ser bem antigo. Eles não corrigiram isso. O mago realmente, pra mim, é desbalanceado. Fora a magia que você tem, né? Que você ainda pode reviver. Você ainda tem uma segunda chance de vida. Isso é bem apelão. Então, mago aí é o modo fácil do jogo. E eu me arrependi de ter jogado de mago. Outro ponto negativo, que eu acredito que eles já aprenderam removendo isso. São os itens de cura, né? Você tem vários itens de cura. Do que cura menos, pro que cura mais. Só que o fato é que você pode acumular até 99 itens de cura. O que, na minha opinião, deixa isso bem fácil. É uma diferença, né? Você ter 5 Extus Flash, que você pode usar apenas 5 vezes. No Dark Souls 2, é mais difícil ainda conseguir Extus Flash. No Dark Souls 3, isso melhora. No Bloodborne, é um pouco parecido. Mas você ainda é limitado a 20, né? 20 frascos de sangue. No Dark Souls, não. Você tem até 99 itens de cura. E você pode usar como você quiser. Então, eu acho que fica muito fácil curar a vida. Você quase não precisa voltar. Tudo bem que isso é um pouco balanceado com a falta de Arc Stones, né? Você tem que passar o mapa inteiro pra derrotar um chefe. Pra poder, assim, conseguir entrar numa Arc Stone ali e voltar. Então, isso meio que balanceia. Mas, mesmo assim, eu achei muito item, cara. Pra você poder encher a vida. Ainda mais depois, né? Que você consegue as Moongrass que enchem a sua vida toda. Aí, fica bem... Bem apelão, né? Outro probleminha bem ruim são os sets do jogo. O jogo tem sets muito legais. Mas, ele tem sets que são limitados por um char masculino ou por char feminino. São poucos conjuntos de sets. Se eu não me engano, são quatro ou cinco. Mas, é chato, cara. Por mais que um set seja feminino. Você, às vezes, quer usar pra fazer alguma coisa. Ou fazer um cosplay. E você tem que criar um char feminino apenas pra isso. Ou um char masculino apenas pra isso. É bem chato. É bem maçante. E, cara. Eu fiquei meio bobo quando eu vi que teria sets por gênero do seu personagem. Bem estranho. Claro que você tem vários sets que são unisex, né? Que você usa. E alguns são masculinos e alguns são femininos. Mas, mesmo assim, cara. É uma coisa que eu, particularmente, não gostei nem um pouco. E, foi uma melhoria, né? Removerem isso nos próximos jogos da From Software. Ainda bem que eles fizeram isso. E, agora, eu vou falar o pior problema de todos de Demon's Souls. Ainda bem que isso foi retirado em Dark Souls. E foi levado pelo resto dos jogos da From Software. Eu espero que isso não volte. Que é o item Burden. Cara. Uma das coisas que eu mais gosto quando eu comecei a jogar Dark Souls. E que eu gosto muito em jogos de RPG. É você ter um inventário livre pra carregar o que você quiser. Inclusive, no The Witcher, cara. Eu instalei um mod pra poder carregar itens infinitos. Porque eu acho muito chato você ter limite de inventário. Tudo bem. Se torna o jogo mais realista. Mais chato. E o problema do item Burden no Demon's Souls. É pior ainda. Pelo menos aconteceu comigo. O que acontece? Tem uma arma no jogo que eu preciso zerar. Que se chama God's Hand. E, quando eu fui pegar essa arma. Eu estava com o item Burden cheio. Ou seja, eu não posso pegar mais itens, né? Você tem que ir lá e depositar os seus itens. Só que o que aconteceu? Eu peguei esse item e falei. Você está pesado. O item ficou lá no chão. Quando eu vou. Eu saio do jogo. E volto. O item não está mais lá, cara. Porque ele fica como se você tivesse jogado ele fora. Quando você está com o inventário cheio. E eu fiquei muito bolado com isso, cara. Muito ruim. Às vezes você tem que ir lá. Desfazer de um item. Pra você poder pegar um do chão. E... Voltar tudo de novo, às vezes. O mapa todo pra poder descarregar. Às vezes você esquece. Tem que voltar tudo de novo. Cara, o item Burden acho que foi a pior coisa que tem de Monsouls. De Monsouls é muito bom. Mas o item Burden... Véio. Eu realmente odeio. Odeio demais. Demais sistema. Graças a Deus. A From Software tirou. Muito obrigado, From Software. Por ter tirado o item Burden dos jogos. E vou deixar aqui como um pequeno plus. Mas não é uma reclamação tão grande. Que pra mim é a falta de chefes opcionais. E algumas áreas opcionais. Todos os jogos da franquia Souls, né. A gente tem chefes opcionais. Ou até mesmo uma área opcional. Como é o caso do Pico dos Arquidragões. Ken Hershey em Bloodborne. E de Monsouls a gente não tem nada disso. O único chefe considerado opcional. É aquele chefe primeiro vanguarda do tutorial. Fora isso a gente não tem nenhum chefe opcional. Marcante. Lendo a Wiki eu vi que eles consideram. Aquele chefe lá que é o sem cor. Que é o demônio sem textura. De Shrine of Storms. E aqueles dois dragões lá de boletária como chefes. Mas eles... Eu não considero como chefes. Eles são inimigos normais que estão no mapa. Eu falo chefe. Chefe que tem a sua arena. Tem a sua barra de HP como chefe. São chefes de verdade pra mim, tá. Eu não sei se você considera eles como chefes. O dragão. Mas eu particularmente não considero. Então pra mim faltou, né. Chefes opcionais. Eu não sei se eles pretendiam lançar alguma DLC futura. Devido a Arkstone. Que inclusive eu vou fazer um vídeo sobre ela. Mas a gente não tem nenhum chefe opcional. Mas fora isso eu fiquei bem satisfeito com os chefes de Monsouls. Eu gostei bastante. Mas só faltou aquele chefzinho opcional. Mas isso aí é só uma bobeirinha, né. Porque o jogo em si não deixa de ser bom com os chefes. E bem, esse daí é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui sua opinião se você discorda de alguma coisa. Se eu falei alguma coisa errada, ok. Essa aqui é só a minha opinião. Não me chutem, não me batam, não me matem. Então eu fico por aqui. Grande abraço a todos. É nóis. E até o nosso próximo vídeo.